Comprei meu canal, como é que estão vocês? Tudo certo? Maravilha galera! E hoje galera, eu tô trazendo pra vocês aqui um vídeo Hoje eu vou tá falando aqui, né, sobre a minha hamster Eu vou falar o nome que eu escolhi pra ela, tá? Ela tá aqui ainda nessa gaiolinha, ainda eu não comprei a maior, né? Segura aqui com mim Eu vou tá mostrando ela aqui um pouco e vou falar o nome que eu escolhi, tá bom? Deixa eu tirar aqui a aguinha Olha, vai tá um amigo meu aí gravando pra mim E aí galera, no vídeo passado aí, no vídeo anterior Que vocês viram aí dos 5 animais mais estranhos Eu esqueci de falar a meta, tá bom? Que eu queria pra aquele vídeo Então eu quero 30 likes naquele vídeo, tá? Que daí eu trago a parte 2 Aqui ó, tá vendo aqui a hamster? É uma fêmea, tá bom? Ó, eu vou tá lendo aí os comentários, tá bom? E eu vou falar o que eu escolhi Ó, né? Fêmeazinha, bonitinha, né? Fêmeazinha Então agora nós vamos direto a falar sobre o nome que eu escolhi, tá bom? Vou botar ela aqui Eu vou pegar aqui emprestado o celular do meu amigo, tá? Eu vou falar pra ele botar a senha aqui e já volto Tá bom galera, eu já tô aqui com o celular aqui no vídeo que eu mostrei, né? Dela e tá aqui os comentários Eu vou ler aqui e eu vou falar o que eu escolhi, tá bom? Primeiro aqui, esse daqui tá É o nome dela pode ser Lola O outro é lindo O nome dele Pode ser Nessa, tá bom? Esse daqui também Não tá focando O outro aqui A próxima aqui é Esse pequenininho aqui é Malu Tá o outro aqui, olha aqui O outro é Neguinha 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 O outro é Priscila Não, meu nome não é minha irmã, não pode É do nome da tua irmã? Não, não pode Tá, o nome tem Priscila aqui Ah, daí deixa eu ver Aqui galera, o outro comentou fofo Aqui ó Aí ó Pegou foco agora, pegou foco Agora pegou foco, ó Eles tudo Ah, viu? E aqui botou fofo Mas eu acho que ele quis falar só do E aliás galera Aí ó Eu mando um salve pra esse canal aqui ó Que ele me segue Eu achei bem legal ó Segue lá o canal dele também É bem legal Tá? E que ele comentou aqui Vou deixar um like Ó, fofo Eu acho que ele quis falar Do hamster Tá bom? Agora eu vou ir no próximo vídeo dele Pra ver os outros comentários E aqui galera Tô no segundo vídeo aqui Do meu hamster Do dia a dia do meu hamster Tô aqui nos comentários de novo Deixa eu ver se vai ficar Não vai ficar Mas aqui ó Tem os comentários aqui Eu vou ler pra vocês Galera Pra falar a verdade aqui Nesse segundo vídeo Aqui não tem os nomes Tá bom? Só tem gente me alozeando Falando aqui as coisas legais Tá bom? Então aqui não tem nome pra mim ler Tá bom? Então eu vou falar Qual que é o que eu escolhi Então galera O que mais vocês esperavam O nome dela vai ser Aqui nos comentários Deixa ele lá Vai ser Eu vou deixar vocês lerem Deixa eu ver se vai ficar Aqui ó Vai ter esse daqui Que tá aqui Qual que é o nome? O nome dela Pode ser Lola Então vai ser O nome Lola O nome dela Agora em diante Vai ser Lolinha Lola 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 a pequena roedora Então galera Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece Deixar seu like Compartilha Seus amigos Se inscreve no canal Se você não for E galera Outra coisa Se inscreve no canal dele Tá bom? Deixe seu like Dá uma rodadinha Obrigada galerinha Qual que é o nome do teu canal? Não quero falar Descobre Tá Então Não sei galera Procura aí no Youtube Se você já conhece ele Aí de algum vídeo meu Que eu acho que já tem né Vocês vão lá no canal dele E se inscreve Então fui Falou Até mais galera Fui